E uma ossada humana foi encontrada em uma região de mata no bairro Jardim Glória 1, em Vazia Grande. Um cachorro. Um cachorro foi quem localizou parte de um braço com os dedos cortados. Os detalhes a gente tem com Franciel Almeida, aqui na Tela do Cadê. Rua Presidente Dutra, região do Jardim Glória 1, em Vazia Grande. E a nossa equipe de reportagem acompanha o trabalho da Politec, DHPP e também agora o Rabecão, do Instituto Médico Legal, que acabou de recolher um braço de um corpo. Não sabemos se é do sexo feminino ou masculino, mas como você pode acompanhar nas imagens, o momento que eles estão recolhendo este braço que foi encontrado por um cachorro. Trata-se de um braço visivelmente humano. O braço foi encaminhado para o IML, para exames complementares. Eles, a princípio, os auxiliares de Necropsia disseram que o braço possivelmente é de uma vítima que já morreu há bastante dias, talvez meses. E na sequência agora faremos outras diligências com mais calma, com mais detalhe, para tentar descobrir de quem que é esse braço e, se possível, realizar o resto dos restos mortais. Essa questão das diligências começam amanhã? Tem alguma data prevista já? Não, as diligências já estão começando, já iniciaram aqui no local. Diligências investigativas, tentando descobrir eventuais vítimas que possam ser, que pertencer a esses restos mortais. E para amanhã também temos diligências a serem feitas e assim por diante, até a elucidação completa do fato. As imagens de João Páscoa, apoio técnico Moisés da Costa, França Almeida, para o Cadeia Neles. Segundo o relato de uma das testemunhas, a testemunha disse que mora em frente à residência dele, tem um matagal e que ele observou vários urubus sobrevoando o local, mau cheiro, decomposição do corpo e, por certo, atraiu o urubus. Depois de alguns dias, um cachorro, mais uma vez o cachorro, trouxe esse membro, esse braço da vítima, que foi encontrado na ossada também um pouco de pele, apresentando ser o braço, isso é apenas a posição dos dedos, dá para ver se é esquerda ou direita. A olho nu você vê se o braço é esquerdo ou se é direito. Tem um dedo cortado, é só saber. Mas a DHPP vai investigar e o Dr. Fausto Freitas está à frente de mais uma.